Quem vai ao supermercado já deve ter percebido o aumento no preço do leite. A explicação está no custo de produção elevado. A vida não está fácil nem para os consumidores e nem para os produtores. É dia e noite comendo, mas só assim com ração de qualidade e abundância para o rebanho produzir conforme a expectativa do produtor. O problema é que a ração está cara e os custos de produção elevados. A energia elétrica é um custo que pesa bastante para nós. Óleo, diesel, ração concentrada, ração volumosa, dificuldade de produzir por temas climáticos e custos de produção também. Na propriedade do Edilson, são 70 vacas em lactação e uma produção mensal de 60 mil litros de leite. O preço médio pago ao produtor, segundo o Departamento de Economia Rural, o Deral, foi de R$ 2,28 no mês de abril. O preço pago atualmente não cobre os custos. Está defasado esse valor em relação ao custo de produção que está muito elevado. A tendência é diminuir a oferta de leite no mercado. Diminuiu a oferta de leite, a tendência é subir o valor. Os produtores têm enviado vacas para o abate também? Sim, tivemos uma época de gado de corte valorizado. Então isso também é um estímulo para mandar vacas para o abate, também é um fator que diminui a produção. O leite é um item básico do nosso dia a dia. Está na cesta básica e na mesa de todo mundo. Mas colocar ele no carrinho está cada vez mais difícil e pesando no orçamento. É que tudo o que acontece lá no campo é sentido diretamente aqui, no supermercado, pelo consumidor final. Esse aumento pode ser visto no comparativo de preços de um ano para o outro. Segundo o heral, o leite pasteurizado, que era encontrado em maio de 2021 por R$ 3,74 o litro, em abril deste ano estava R$ 4,70. Já o longa-vida, que custava ano passado R$ 3,59, passou para R$ 4,48. Nem o leite em pó escapou. O pacote de 400 gramas, que custava R$ 12,81, em maio de 2021, em abril deste ano, era encontrado por R$ 14,42. Queijos, iogurtes e outros derivados também estão mais caros. A Josiane tem pesquisado para levar sempre o mais barato. A gente pegava na promoção por R$ 1,87, agora você não encontra mais o preço não, está bem caro. Para alguns, a solução foi levar menos leite para casa. Podendo reduzir tudo, senão o teu salário que você recebe não paga. Tem que pichar. Ah, perfeito. E o pior é que o leite influencia uma gama enorme de produtos. Aí você imagina, rapidão aqui, Roberto. Queijo, leite condensado, creme de leite, iogurte, tudo isso, né, derivado do leite. Aí, se o preço está mais caro ali, vai subir lá, nesses derivados também, né. Fica difícil para todo mundo.